Fá corredores, a gente vai ver hoje dois atletas que pegaram uma suspensão longa, muito longa por causa de doping, e eu já pergunto pra você quanto tempo você acha que é muito longa, coloca aí nos comentários e a gente vai ver se você acertou. Eu sou o Demetrius Carvalho e você está com a minha corrida. Começo falando pra você que eu erraria, porque realmente foi muito longa, e já se inscreve no canal pra gente continuar crescendo e trazendo mais informação como essa pra você do mundo da corrida. De uma forma geral, quando o atleta é pego no doping, ele leva uma suspensão de 4 anos. Se ele reconhece, a pena costuma cair pra 3 anos. E a gente teve um corredor que ele ano, esse ano que caiu no doping, ele reconheceu, ele mostrou que o dietético usado não estava na lista dos proibidos da World Athletics, a World Athletics faz um meia-culpa, ela reconhece isso de fato, diminui a culpa dele pra um ano e quatro meses, porque ele deve ser responsável por tudo que entra no corpo dele, e colocou esse dietético na lista dos proibidos, mas vamos falar agora desses dois atletas italianos que pegaram uma suspensão muito longa. Ambos são corredores de longa distância. Falamos primeiro de Christian Bach, que pegou uma suspensão de 6 anos, e na outra até a gente vai tentar entender por que tão mais longo do que os 4 anos que normalmente acontece, mas ele levou inicialmente 6 anos, estava banido das competições, e ele foi pego em uma competição, daqui a pouco ele foi pego em uma segunda competição, e então aumentaram a sua suspensão para 2031, ou 9 anos de suspensão. Agora, se você acha que isso é longo, meu amigo, a segunda história, eu queria saber o que você faria dele. O segundo corredor também é de longa distância, também é da Itália, Alessandro Braccone de Palanza, na Itália. Ele tem 36 anos, e a lista ali do que ele caiu é um tanto quanto longa, eu vou dizer aqui pra você. Na sua lista contém uso, tentativa de uso, posse e tráfico, tentativa de tráfico de uma substância proibida. Essa substância proibida sequer foi revelada pra gente. Mas o negócio ali era tão feio que ele pegou inicialmente 12 anos de suspensão. Um atleta com 36 anos, 12 anos, vai pra 48, já teria sua vida ali relativamente complicada. Acontece, meus amigos, que na Itália o doping é uma ofensa criminal. E a FIDAL, que é a Federação Italiana de Atletismo, aumentou a pena pra mais 24 anos. Ou seja, Alessandro, que tem hoje 36 anos, só poderá competir em 2058, quando tiver 72 anos. É, meu amigo, parece que vai demorar pro mundo brilhar pra Alessandro. Eu queria saber o que você acha, se você acha que foi pesada demais a pena, ou se tem que ser isso. Porque a Federação Italiana, inclusive, tá fazendo uma campanha para que os outros países aconteçam dessa forma e que a gente possa ter um esporte mais limpo. Bom, se você estiver em São Paulo amanhã, venha usufruindo a endorfina com a gente, participando do nosso treino. Hasta la vista, bello! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho